No vídeo de hoje nós vamos estourar um botijão de gás, com uma chama do lado, com um tiro de arma de fogo. Vamos fazer uma baita labareda aqui e filmar tudo em super câmera. Tá rasqueira. Vai acender? Cuidado, saca de longe. Boa Einstein. Isso, é isso aí que eu falei, ó. Vamos lá, 380. Nada, dá mais um no botijão. Vou te pegar lá. Merda. Faz nem coce. E agora nada, hein? Vamos lá, 40. Vamos lá agora, galera. 45. Chega de brincadeira. Acabou. Acabou a brincadeira. Nossa, meu Deus. Você viu que quando ele perdeu a pressão, ele conseguiu parar os dois lados. Teve uma segunda explosão. Caraca, galera. Nossa, meu Deus. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara.